salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre indiana jones porque parece que os rumores se comprovaram e a lucas filme tá com a ideia super ultra mega original por essa ninguém esperava pasmem parece que a disney ea lucas filme estão planejando substituir harrison ford como indiana jones por uma personagem feminina empoderada que seguirá agora protagonizando a franquia é isso mesmo que vocês estão ouvindo é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje mas antes da gente continuar um recado do nosso patrocinador a bway é a nova sensação do momento e vem se destacando no mercado de cursos de idiomas o método fantástico desenvolvido pelo professor jonas bressan facilita o aprendizado para quem quer aprender inglês rápido e sem enrolação não é à toa que o curso acabou de ser premiado pela edus estando entre os top mais vendidos na plataforma o inglês se tornou fundamental hoje e pode transformar a sua vida tanto no campo pessoal quanto no profissional afinal ele pode ser o diferencial no currículo na hora de disputar aquela vaga de emprego tão almejada eu tenho muito orgulho de ter a bway como parceira aqui do canal o feedback dos inscritos que se tornaram alunos está incrível só elogios que atestam a qualidade do curso atenção promoção exclusiva da bway para os nossos inscritos o curso vai sair por apenas 29 e 70 por mês 29 e 70 tá muito barato galera a promoção só dura até quinta-feira dia 29 de junho através do link aqui do nosso canal o link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado não perca essa oportunidade corre lá e é isso voltando aqui a nossa pauta nós vamos ler aqui essa matéria do site balan to comics porque a própria se ou a própria presidente da lucas filme a kathleen kennedy confirma que a phoebe waller bridge pode agora assumir a franquia como protagonista aqui a manchete diz o seguinte a presidente da lucas filme kathleen kennedy diz que é totalmente possível que phoebe waller bridge assuma a franquia indiana jones pois é é paz mas não é para surpresa de zero pessoas que acompanham aqui o canal porque agora a disney vive apenas disso né disney e hollywood vivem simplesmente de fazer troca de sexo de personagem etnia etc para lacrar é só nisso que eles pensam a todo momento antes da gente ler aqui a matéria vou deixar claro que eu já assisti também a review do heróis e mais sobre o filme o filme está chegando essa semana mas ele já assistiu na cabine de imprensa na semana passada e falaram a respeito disso então recomendo que vocês assistam aí e também se inscrevam claro no canal heróis e mais dos grandes amigos aí do tony e do elvis beleza pois essa review também confirma o que a própria presidente está confirmando né que isso é fica em aberto no filme né que ela pode assumir a franquia agora no futuro bem vamos lá então aqui é a matéria diz o seguinte a presidente da lucas filme kathleen kennedy admitiu recentemente que é inteiramente possível que a personagem de phoebe waller bridge helena shaw possa assumir a franquia indiana jones ele falou com a varieta sobre o próximo filme indiana jones e o chamado destino onde foi perguntada se a disney lucas filme vem potencial para phoebe waller bridge e sua personagem helena shaw continuarem a franquia que ele informou o jornal que é isso é totalmente possível no entanto ela também acrescentou não estamos tendo nenhuma dessas conversas agora estamos apenas focados em terminar isso com harrison harrison ford né o indiana jones sim confia então nem isso nem passa pela cabeça deles pessoal com certeza não os comentários de kennedy vem depois que vários rumores afirmaram que o personagem de phoebe waller bridge substituiria o indiana jones de harrison ford no final de indiana jones e o chamado do destino em julho de 2021 que o youtuber overload dvd compartilhou que vários de seus espiões de hollywood informaram que dois finais estão supostamente sendo considerados neste roteiro eu acho que eles foram escritos e eles vão atirar em ambos ambos os finais supostamente mostram o velho indiana jones morrendo no final deste filme mas em um dos rumores finais o jovem indiana jones morre ao lado do velho indiana jones e o filme o bris mergulha como um abutre pega o chapéu e assume seu lugar no futuro acrescenta ele no caso isso aqui é um vazamento que foi feito pelo youtuber overload dvd né falando que assim então seria o final do filme tá e ela botaria o chapéu assumiria o papel do harrison ford no final a fibular bridge em setembro de 2021 o dedo e-mail relatou fibular bridge está sendo cotada para substituir o ator do professor veterano com uma versão feminina do professor fictício de arqueologia na franquia de filmes de aventura então o próprio dedo e-mail confirmou esses rumores que estavam saindo aí é na imprensa né uma fonte anônima disse a editora do daily mail kate hind sobre o ato seria uma grande declaração e um ótimo papel para fib outra fonte afirmou a fofoca no set é que esse personagem se encaixará no papel principal pois é tá aí pessoal olha só o overload dvd então deu continuidade ao seu seu boato inicial compartilhando outro em novembro de 2022 alegando que o filme na verdade tinha seis finais ele retransmitiu fomos informados de que dos seis finais que eles testaram o melhor obteve uma aprovação de 35% do público de teste fomos informados de que bridge coloca o chapéu em cada final acrescentou o overload dvd então esclareceu tudo que meus espiões realmente disseram foi que fibular bridge coloca o chapéu de indy pega o chicote de indy e em uma demonstração corajosa e impressionante de poder feminino ela se torna a melhor ever de indy no final de todas as seis versões do filme assim eu tenho que rir lendo isso aqui pessoal eu não duvido que eles tenham colocado já isso aqui e fizesse um final assim cara porque seria tão tosco que é a cara da Disney fazer isso sacou mas eu não sei se eles chegaram assim a esse ponto porque aí seria uma coisa muito ridícula né muito escrachada eu acho que ficaria muito pesado ali muito forçado enfim é o diretor do filme james mangles negou os rumores em dezembro escreveu mais uma vez ninguém está assumindo ou substituindo indy ou vestindo seu chapéu nem está sendo apagado por algum artifício ele nunca foi não em nenhum corte ou roteiro mas os trolls vão trolar é assim que eles conseguem seus cliques e aqui tá as tretas cara do james mangles né ele é o diretor desse filme e assim por mais que ele seja completamente errado aqui eu nem vou continuar lendo pessoal porque aqui basicamente é o james mangles discutindo com o pessoal no twitter aquele falando que era tudo mentira etc mas agora né cara como diz aqui a manchete a própria kathleen kennedy na presidente da lucasfilm confirma então muito provavelmente nós vamos ter agora se houver é uma sequência dessa franquia uma franquia e um filme de indiana jones protagonizado por phoebe waller bridge no papel de elena shaw bem a matéria que tá gigante se eu ler tudo esse vídeo vai ficar muito longo e assim cara é ridículo porque tudo bem por mais que você pense que eu sou machitos aqui que não queira ver mulher empoderada nos cinemas né então tem essa teoria porque você é obrigado a comprar essa ideia de bosta senão você é um preconceituoso entendeu essa é a narrativa que os estúdios têm para blindarem essas produções de críticas mas vamos lá esqueça a minha opinião vamos falar do ponto de vista feminino já existem diversas mulheres que estão criticando essa tentativa aí de trocar o sexo de personagem para em nome do empoderamento etc existem várias mulheres aí em hollywood que estão se pronunciando né velho diversas vezes sobre isso recentemente falei agora sobre a galgador que falou isso aí sem meias palavras tá você pode ver aqui nessa manchete do missão geek aqui do site missão geek ó e aqui diz o seguinte galgador estrela do coração de pedra protesta contra a obsessão de hollywood por personagens masculinos que trocam de gênero então a própria galgador detonou aí essa obsessão que ela mesmo classificou aí de hollywood em trocar agora o sexo de personagens para fazer uma personagem feminina empoderada e ela mesmo diz que homens e mulheres são diferentes então não vale a pena você pegar uma história que é centrado em um homem colocar um bom personagem feminina ponto final eu concordo cem por cento com ela aqui é nesse texto você não tá por dentro já lancei um vídeo aqui no canal falando a respeito das declarações aí da galgador beleza assistam aí para ver exatamente o que ela disse e também nós tivemos claro a nossa musa né ana de armas que falou também basicamente a mesma coisa quando na época foi especulado que o novo 007 na verdade seria uma mulher né a manchete da rolyson diz o seguinte 007 ana de armas acredita que não há necessidade de um bonde feminino ana de armas quer que os papéis femininos da franquia sejam trazidos à vida de uma maneira diferente pois é então temos opinião aqui de mulheres né velho opiniões de mulheres do ponto de vista feminino que já tá achando também toda essa ideia de ficar trocando sexo de personagens aí uma bosta né cara ao completamente preguiçoso e assim é simplesmente vai flopar também quando esses filmes são criticados flopam tem nota baixa etc daí é o machitos né cara a culpa do machitos do preconceito etc então enfim cara a galera já tá ligada em tudo isso que tá acontecendo é por isso que para mim essa ideia aí é ridícula mas parece que a Disney tá empenhada em quebrar né insiste nesse tipo de ideia mesmo sabendo que existem vários flops aí para provar que o público já tá de saco cheio disso não é mesmo mas enfim é que eu tinha para mostrar para vocês esse foi o vídeo de hoje e agora quero saber o que vocês acham dessa ideia de ter uma indiana jones versão feminina vocês estão no hype aí para a continuação desse filme com a pib waller bridge enfim comenta sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder esse é o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo atenção promoção exclusiva da beway para os nossos inscritos o curso vai sair por apenas 29,70 por mês 29 e 70 tá muito barato galera a promoção só dura até quinta-feira dia 29 de junho através do link aqui do nosso canal o link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado não perca essa oportunidade corre lá e é isso se você gostou desse vídeo não saia antes deixar aquele like e se inscrever no no canal ative o sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mais a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais Instagram Twitter tweet Rumble Facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição desse vídeo é claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o canal nós temos um live pics o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá no stories do Instagram beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo valeu